Olá, galerinha do quinto ano, que bom estar aqui com vocês novamente e hoje para uma aula de história. Vamos lá? Vamos estar revisando os nossos assuntos aplicados. Peguem aí a ficha de atividade de vocês e abram aí na página 123. E aí, já pegaram? Muito bem, então vamos lá. Tá, primeira questão aí, fala, escreva o significado de empatia. E aí, quem recorda o que é empatia? Isso mesmo, empatia, está me colocando no lugar do outro, né? É eu estar pensando antes de agir. Ah, será que eu gostaria que isso fosse feito comigo? Ah, será que eu gostaria de ouvir isso? Então, dessa forma, eu estou usando a empatia, o altruísmo, né? É se colocar no lugar do outro, né? Muito bem, vamos lá, continuando. Na segunda questão, mostra aí, observe as imagens e faça o que se pede a seguir. Olha aí. Veja que nas duas imagens aí, ambas mostram aí mãos aí pedindo ajuda, né? Aí, estendidas, várias mãos pedindo ajuda. E na primeira imagem, veja que tem uma mão compartilha, ela vai lá ajudar, ajudar o outro. Então, ela está unindo, em união, né? Estão aí juntas. Na segunda imagem, já diferente, a mão se encontra fechada. Ou seja, ela não quer compartilhar, ela não quer ajudar, ela não está usando a empatia. Ela não está se colocando no lugar do outro, não é isso? Aí, a letra B aí pede para que você explique por que você escolheu essa devida imagem e qual a mensagem que essa mensagem, que a imagem, perdão, transmite. Qual a mensagem que ela transmite? Vocês coloquem aí, tá? Qual é essa mensagem? E ela vai depois estar olhando, tá bom? Terceira questão, aí que fala dos direitos e deveres. E aí, quem recorda? O que é direito? O que é dever? Direito, todo mundo quer, né? Eu tenho direito, eu também tenho direito. E dever? Deveres, aí. Deveres, geralmente, a gente diz, ah, eu tenho que fazer isso. Ah, aí fica, né? Mas, os nossos deveres é que faz evoluirmos cada dia mais. Porque é com os nossos deveres também que nós temos os nossos direitos garantidos. Então, eles caminham juntos, lado a lado, direitos e deveres. É através dos deveres que temos esses direitos garantidos. Certo? Vamos lá? Então, eu quero que vocês coloquem aí. Tá aí o quadro, né? Vocês vão estar colocando quem é direito e quem é deveres. Vamos lá? Estudar. É um direito ou é um dever? Isso mesmo, é um direito, né? Alimentação. Também é um direito, né? Isso aí, tô gostando de ver, gente. Arrumar o quarto. É um dever, né? Um dever a cumprir. Muito bem. Respeitar as diferenças. Também é um dever a cumprir, né? Aí a próxima. Habitação. Também é um direito. Né? Porque habitação aí referente a casa. Todos nós temos o direito de um teto, né? De ter um lar. Não sujar a rua. E aí? Direito ou um dever? Isso mesmo, é um dever, né? Não sujar a rua. Cuidar dos nossos materiais aí escolares. Isso também é um dever a cumprir, né? Nós temos que ter cuidado com os nossos materiais escolares. Dignidade. Dignidade. E aí? Dignidade. É um direito meu que eu possa ter dignidade. Muito bem. Próxima aí. Preservar o meio ambiente. E aí? Preservar o meio ambiente. É um dever. Muito bem. É um dever nosso não estar lá poluindo o nosso ambiente, né? Está sempre preservando. Continuando. Cumprir horários. Cumprir horários. Também é um dever nosso. Ah, não vou chegar atrasado. Então, é o nosso dever, né? Está tendo esse cuidado aí de cumprir o horário, né? Assistência médica. Isso mesmo é um direito. Todos nós temos direito a ser uma assistência médica, né? Cuidados com a saúde. E aí? Cuidados com a saúde. Aí é um dever nosso. Nós temos que ter cuidado com a nossa saúde, né? Muito bem. Continuando. Liberdade de ir e vir. E aí? Liberdade. Ah, eu vou entrar, vou sair do país, vou entrar em um determinado local, vou sair. Isso aí é um direito ou um dever? É um direito meu. Eu tenho esse direito de ir e vir. Muito bem. Aí, continuando. Ter um nome também é um direito meu, né? É um direito meu de cidadão. Ter o meu nome. Isso aí. Igualdade. Também é um direito, né? Direito é igualdade. Próximo aí. Atividades de cooperação. E aí? É um dever, né? Dever aí é cumprir. Atividades de cooperação. Próximo aí. Ser solidário. Também é um dever. Devemos aí ser solidário com o próximo, né? Está aí ajudando ao próximo. E aí, por fim, proteção. Proteção também é um direito meu ter proteção. Ou seja, é ter lá também a segurança. Através da segurança eu tenho a minha proteção. Muito bem, galerinha. Estou gostando de ver. Todo mundo está fazendo, né? A tia depois vai querer ver as fotos registradas, tá? Envia para a tia. Para a tia estar corrigindo lá, olhando direitinho o que está fazendo. A tia está de olho, tá? Quarta questão. Vamos lá? Olha aí. Entre as palavras do quadro, escolha duas. Uma que represente um direito e outra que represente um dever, tá? Depois explique por que você fez essa escolha. Por que você escolheu essas duas aí palavras, tá? Então, vocês colocam aí e debate sobre elas, tá? O porquê da escolha de cada uma delas. E vai estar aí esperando. Além dessa questão aí, a tia vai estar passando aí a página 125 e a página 126. Ambas aí para casa, certo? E qualquer dúvida, entra lá no WhatsApp, tá? Fala com a tia. Ah, tia, eu não entendi isso. A tia está esperando você, tá? Pode ficar à vontade. A tia está lá aguardando. Então, responda aí a atividade. Pede para mamãe, papai, tia, irmão. Registrar aí vocês fazendo a tarefinha, tá? Ou você mesmo aí faz o registro. Pode fazer a selfie. Eu sei que todo mundo gosta da selfie. Então, pode estar fazendo aí. Envia para a tia. Depois envia ela feita também. Lá próximo para a tia estar corrigindo. Que a tia está ansiosa aqui aguardando, tá bom? Então, um beijo. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.